Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Tubas, gravando e viro para o canal. Pra quem nossos irmãos, a paz de Deus. Pra quem curte o nosso canal, é forte abraço, tamo junto. Falando, já gravei com essa tubinha aqui, né? Falei que ia fazer um soprano. Vou fazer um soprano aí pros irmãos verem, né? Depois vou fazer um baixo. Essa tuba, pra quem tá saindo, irmão, dos instrumentos aí, vamos supor, trompete de calibre menor aí. Essa tubinha é excelente, tá ok? Vou postar no canal aí, tá bom? Tubinha de rotor. Rotor, pergunta qual que é melhor. A minha opinião, a minha opinião, Casa das Tubas. Rotor é melhor, o ar passa mais livre. Na minha opinião, tá ok? Qual que é a diferença do rotor e piso, irmão Gilmar? Rotor e piso, isso aqui, as notas você faz muito mais rápido. Qual que é a diferença do rotor e do piso, irmão Gilmar? A diferença é o cuidado, tá bom? Ah, rotor dá muito problema, que não sei do que. Dá problema se não tiver cuidado, irmão. Dá problema mesmo. Casa das Tubas faz manutenção de rotores também, tá? Higienização, tá aí o vídeo no canal, né? Reforma, tudo a Casa das Tubas faz, tá bom? Então, gravar, fazer um soprano aí, do hino 213, tá bom? Bem rapidinho aí, para os irmãos verem um soprano. Fazer uma estrofe aí, né? Para os irmãos verem o som dessa tuba. Então, essa tuba aqui, para quem está saindo de eufônio, trombone, trompete, cornet, essa gama de instrumento aí, irmão. Excelente tuba, excelente som dentro do novo manual. Então, uma tuba perfeita. É pegar e tocar, toda revisada, tá ok? Vamos lá? Viu que o somzinho gostoso, irmão? Então, a orquestrinha, a campana dela, 42, uma excelente tuba, ó. Então, não tem. Ela é do tamanho dos bombardões, que chamam bombardões três pistas. Ela é do mesmo tamanho, só que ela está dentro do manual. Recomendado, tá bom? Não é uma tuba cara, é uma tuba razoavelmente barata, né? Para você se adaptar, para quem quer começar a tocar tuba, aí na igreja, que está mudando de instrumento, essencial, tá bom, meu irmão? Vou fazer aí um... Fazer do mesmo hino aí, a voz do baixo nela aí. Para os irmãos ver um grave, bom. Excelente tuba, tá ok? Indicação em casa das tubas. Eu falei casa das tubas? Eu falei casa das tubas.